Um homem entrou para o templo agradecendo a Deus O povo olhou se espantando, o reconheceu Que horas e minutos antes esmola aquele homem deu Porém ninguém os percebia que atrás entravam dois homens de Deus Olha para nós, foi a palavra que Pedro e João usou Referindo-as com toda autoridade, o santo nome do Senhor Nós não temos cor, nós não temos prada e nada pra te dar Mas o que eu tenho, isso eu te dou Levanta e anda e o homem levantou Quantos milagres aconteceram nos antigos tempos Mas o nosso Deus ainda não mudou O que está faltando hoje são homens cheios de um são Que com autoridade falem, como disseram Pedro e João Olha para nós, foi a palavra que Pedro e João usou Referindo-as com toda autoridade, o santo nome do Senhor Nós não temos couro, nós não temos prada e nada pra te dar Mas o que eu tenho, isso eu te dou Mas o que eu tenho, isso eu te dou Levanta e anda e o homem levantou Olha para nós, foi a palavra que Pedro e João usou Referindo-as com toda autoridade, o santo nome do Senhor Nós não temos couro, nós não temos prada e nada pra te dar Mas o que eu tenho, isso eu te dou Levanta e anda e o homem levantou Mas o que eu tenho, isso eu te dou Levanta e anda e o homem levantou